é é bota aquela foto lá não bota bota aquela foto bota aquela foto barence sede a mão do lado do lado do lado do lado da mão todas as árvores tem mão mentira vou pôr na tua boca nenhuma árvore tem, montão todas as árvores que estavam ali tem a bruxa lá no sol que mentira o museu grande o museu do pátio o museu do pátio logo com a foice a mão é o que é isso? acho que é não faz nada não clica na foto se você quiser se você quiser se você quiser botar papel de parede o que? o que? xaringã 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 o rosa o zumbi o zumbi o zumbi maneirinho não é zumbi isso o zumbi o zumbi o zumbi o zumbi f jet caraco filho ele ta assim eu tô aqui um dedo no olho a mão ta de dentro tipo de a mão tipo um boneco pequenininho botando a mão quem tem medo de aranha vai lá naquela aranha lá nessa aqui é grandona as aranhas venenosa bota a mão nela tipo a te picar fica paralisado agora alguma aranha te pica se chega perto dela ela te pica daquela que paralisa não te pica não só se mexer com ela e se tu mexer com ela ela vai te picar eu não vou mexer com ela tá bom mas se tu for doido de malucão aí tu vai começar a se bater nela aí ela ia te picar ou não não ela ia morrer se a aranha tá lá aquelas aranha venenosa que mata você começa a dar uma espalhada nela ela vai morrer não vai como é que ela vai te picar te picar não, te picar ela igual a Ana Bela é a mulher do tio igualzinha não é não tá igual a Ana Bela sabe o que nem assim é é tipo tudo é maquiada pega uma cadeira lá palhaça pede aí não dá nem medir palhaça aí tá igual o Fred Billy a mulher com demônio em corpo também daí não sei o que for essa daí é um lugar assombrado puro só tem a luz do sol vampira 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 lá no sul ladrão assaltando os outros vampira também olha lá o dente tá vendo ou é lobisomem sabe prostituta vampira eles ficam tipo sugando sangue um do outro do pescoço esse é o Daniel é o rosa esse daí tá igual aquele boneco do... aqui tu aqui tu esse daí o nome desse monsego dele é monsego vampiro não tem... não tem esse... tá igual daquele cara do... é... do Jogos de Mortais é igualzinho aquele... é... tá igual o grito eu falei três vezes tá maluco sai daqui tá igual o grito 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 não sei é grito tu já viu aquele filme grito mas é igualzinho é aquela mulher que fica no espelho que tu grita só que essa é a garota que tu grita não é... que você fala três vezes o nome dela e ela aparece isso esse bicho daí tá parecendo o... tá parecendo o ovo tira o coco aí Rojo tira o coco aí Rojo ai Rojo bota o maior cocão eu já tava aqui você que apareceu aí mas tu não tava com coco na frente tava sim aqui a foto olha aqui não é agora agora olha aqui vem cá Rojo fica do ladinho olha olha fica ali do ladinho não parece é o cara demoniado não tem um cabelo castanho é o cara demoniado não tem um cabelo louro não volta o cabelo dele é castanho não é não o cabelo dele é quase louro castanho não é castanho é é cor de mel o cabelo dele mel olha o zumbi todo deformado o bicho todo secando é o... isso daí é o vampiro secando acabou o olho é forte o olho é forte o olho é forte